Foi em um matagal no bairro Bosque, em Araguari, que o corpo de Juan Gabriel Dias, de 22 anos, foi encontrado. Já era noite, quando a polícia recebeu a informação e foi até o local. O homem teria sido baleado duas vezes. Inicialmente, o crime é tido como uma execução. Juan foi procurado pela família durante todo o dia. Ele tinha saído de casa na parte da manhã. Um amigo ligou para a esposa e perguntou dele, né, sobre ele, onde ele estava. Ela falou que não sabia, que talvez ele estaria nesse local. Mas, e ficou por aí. E à tarde, ligaram para ela e deram a notícia que ele tinha sido assassinado aqui, nesse lugar. No local onde o corpo estava, Juan foi reconhecido por uma prima. Minha filha veio, reconheceu pela tatuagem que ele tem no braço, né, com o nome da mãe, Célia. E estamos aí, passando por esse momento difícil. Não é fácil para a mãe, para a família, não é fácil. E aguardar agora os trâmites, né, que necessários no momento. A família não sabia dizer se ele tinha sido ameaçado anteriormente. Com mato alto e já de noite, foi difícil conseguir pistas no lugar. Mas o ponto é conhecido pelo uso e venda de drogas. Justamente por ser fácil para uma pessoa se esconder aqui. A polícia militar não gravou a entrevista. Não foram passadas informações sobre possível autoria nem motivação do crime. O Juan tinha um histórico complicado, principalmente envolvendo drogas. Segundo a família, além do uso, ele também fazia a venda de entorpecentes. Ele foi detido quando era menor, depois que atingiu a maioridade e tinha pelo menos uma passagem por roubo. Os jovens de hoje em dia, eles não querem ouvir conselho dos pais, dos mais velhos, sabe? Eles querem ouvir os amigos, entre aspas, entendeu? Então tudo que pai e mãe fala, para eles é a mesma coisa de nada. Os amigos é que são mais importantes, entendeu? E é aquela velha história. Isso aí, esse problema com droga, tráfico, ou é morte ou é cadeia. Infelizmente, para o meu sobrinho, foi a morte.